E salve galera do canal R3 no ar, sejam bem-vindos a mais um vídeo Puxa rapaziada, mano, tem tanta coisa pra fazer hoje que eu vou estar gravando pra vocês, mano Eu preciso, ó, ir ali primeiro no PagMenos, no mercado, né, que tem uma barbearia lá que o meu primo tá trabalhando E eu preciso entregar um óculos, tá ligado? E depois eu tenho que ir lá pegar o carro do meu pai que quebrou, que tava na oficina, né, mano Tava arrumando lá e o mecânico já arrumou E depois eu tenho que entregar um boné e depois passar na, vamos ver Passar na loja sem pagar dívida, né, mano, pobre é foda, só paga dívida E depois eu vou passar no primo Barbie, mano, pra fazer uma proposta pra ele, rapaziada Porque é assim, mano, vocês estão ligados que eu tô querendo uma câmera nova Por conta que eu expliquei pra você, mano, às vezes o nosso horário não está batendo Que essa câmera é da minha irmã, mano, então às vezes eu quero usar E às vezes ela tá usando, às vezes eu quero gravar É, mano, tá meio foda, tá ligado? Eu tô precisando também de um computador novo E o computador eu já arrumei, mano, que é com o meu primo Só que ele chega em casa lá com as três e meia, quatro horas Então, acho que hoje nós não vamos conseguir passar lá Mas aqui, mano, está Aqui nós vamos entregar Tipo, o menino falou pra mim separar esses três bonés, né, pra ele ver lá, tá ligado? Ele vai escolher um, um dos três Só os bonés mais chiques Lembrando, se você não segue o Instagram da loja, segue lá Se quiser, tá comprando boné, lupa, mano Só dá um salve aí no WhatsApp, shorts também, elastando Tem os par de boné aqui, demorou, família? Ó, lupa aqui também, shorts, camiseta, as mais brabas do mercado Olha essa, mano Ah, esses daqui são as top, hein? Demorou? Chama no WhatsApp da loja aí que nós damos atenção pra vocês Mas, mano, agora é o seguinte, família Eu vou ter que ir de bike, tá ligado? Por conta que o carro tá lá no mecânico Eu não tenho que passar lá, mas primeiro eu vou passar no PagMenos E aqui está a nossa bicosa, mano Sempre tá nos salvando aí Graças a Deus, hoje eu não vou ir pra certinho de bike, mano Porque tem dia, velho Cê é louco, mano Ando pra caralho de bike Então, chega com nós aí Vamos que vamos Só vou me trocar, porque, cê é louco, tô tudo acabado aqui E olha esse bigodinho, mano Vocês gostaram desse bigodinho fininho? Cê é louco, tô feio pra caralho Vou ter que arrancar essa porra também E é isso aí, só vou me trocar E vamos partir, demorou, família? Bom, rapaziada, é o seguinte, mano Já passei ali na barbearia Pra entregar a lupa pra ele, tá ligado? Meu primo, tirar essa máscara aqui Não tem ninguém na rua Daí agora, mano, eu tô subindo lá no povo No bairro vizinho aqui Pra nós pegar o carro, mano Porque o carro, que nem falei pra vocês O carro tá no conserto lá Daí já dá pra colocar a bike dentro do carro Porque é... Vocês tão ligado qual que é o carro que meu pai usa pra trabalhar, tá ligado? Tem um baúzão atrás Então, tá suave E depois nós estamos partindo pra certinho, mano Demorou? E vamos que vamos, família Nossa, mano, tá o calor do caralho Cê é louco O calor tá demais É isso aí Vamos partir Tamo com a Baikosa aí, ó Baikosa tá lisinho o pneu Preciso comprar outro pneu também, mano Mas cê é louco, hein, família? Os pneus tão muito caros, velho Na verdade, tudo subiu, né? Sabe quantos que tá um pneu aqui na minha cidade? 50 reais Eu fui pegar um usado Até usado o cara meteu a faca em mim 20 conto E mesmo assim, né, mano? Usado O cara deveria fazer por 5, 10 reais O cara não gasta nada, mano Tem bicicletaria que dá, né? O pneu pra cê Mas é isso aí Ai, vamos que vamos Aí chegamos Cadê o dela? Já tá trabalhando Colocando a bike aqui já Vamos que vamos, mano Bom, rapaziada Eu já entreguei lá Agora o boné E agora eu tô partindo lá pra loja, mano Pra pagar as contas lá Tá ligado, né, mano? Só que esse arquivo aí, ó Esse arquivozão É um presente, hein, mano? Depois nós vamos tentar Passar no Lucas, né, mano? Pra ver Se nós conseguimos negociar Aquela câmera dele, velho Se nós conseguimos Já leva hoje essa câmera Demorou? Vamos partir aí, família Segue nós aí Nesse vlogzão Tá luxo, mano Agora o carro ficou filé, hein, família? Mano, depois eu vou mostrar pra vocês O que tanto que o mecânico trocou, velho Mano, coisa pra caralho, velho Não, depois eu explico pra vocês, demorou? Aí, família Tamo aqui já presente Mano, que solda porra, velho Tá maluco Ainda bem que hoje tá tranquilo aqui em Serquino Porque tem dia que tá cheio pra porra, velho Isso aí, vamos que vamos pagar a conta Vai que se interessa em alguma coisa E acaba levando, né, mano? Eu sou assim Do nada, velho Às vezes eu não me programo Pra comprar alguma coisa Eu vejo assim Eu olho e gosto, tá ligado? Mas vamos que vamos Porque, mano Aqui vendia a câmera E a câmera que vendia aqui Eu se interessei uma vez Isso aqui, né, mano A parte ela é muito salgada Mas vamos que vamos Aí, família Mano, olha essa mesa aqui Que linda Tô pensando em comprar pra minha mãe, velho Só que nós não temos dinheiro Olha o preço É, bom que esse preço aqui Quase R$1.900 Com essas cadeiras top, mano Vem seis cadeiras Mas hoje a condição não tá boa Mas quem sabe Se Deus quiser ir Logo menos nós compramos uma Pra minha mãe Porque, mano A de casa ela trincou assim no meio Quebrou E é mármore, né, mano? Tipo esse daqui, ó Aí trincou mármore Já tá mal feio, mano Mas isso aí Por enquanto nós só veio mesmo Só pra pagar E depois, quem sabe aí Próximo mês Vamos ver como que vai tá, né, mano? Aí já era, mano Paguei ali a loja Quitei o carnê Ô, ô, Glória Na verdade eu quitei dois, né? A mesa do computador E o meu guarda-roupa, mano Que eu comprei É, mano Nós não temos dinheiro Nós é pobre louco, tá ligado? Aí parcela a compra Pra quem acha que não é compra-vista, mano Tem mais um carnêzinho lá Se vocês quiserem pagar pra mim do celular Tamo aí Ah, mano Olha o carrinho aí, ó Tá ali, ó Agora, mano Vamos partir pra casa do Lucas Na barbearia dele lá Não sei se ele tá aberto agora Eu acho que provavelmente Ele vai tá no horário de almoço Então vamos ver, mano Vamos negociar aquela câmera, ó Veio Tá tirando Vamos que vamos Aí, mano Aí, família O Lucas não tá aqui, mano Mas ele sempre deixa a câmera dele ali Ele é pra mostrar que tá vendendo Mas é isso aí Como vocês viram Ele deu uma mudada aqui, ó Colocou essa porta de vidro Antes não tinha E agora ele tá no horário de almoço E vamos ver, né, mano Chamar ele aqui na casa dele Que mora aqui do lado Lucas Aí, mano Ele comprou um carro ali, ó Ele falou assim, mano Preciso vender a câmera Porque eu preciso comprar um carro Agora ele já comprou o carro Então Eu não tenho desculpa Ele vai vender essa câmera pra mim, mano Mas vamos negociar essa troca aí Ô, mano Eu tô chamando aqui na casa Deve tá descansando, mano Então, mano Tô chamando Tô chamando Ele não tá saindo Eu acho que ele deve tá dormindo Sei lá Pra hora de almoço dele Ele volta, acho que só lá Com as duas horas, mano Então ele provavelmente Entrou quase agora, mano Pô, moço Eu vou tentar mandar um zap aqui Pra ver se ele vai atender, mano Pra ele sair aqui fora Pra nós trocar aquele papo Pra nós ver se nós consegue levar essa câmera Ou será que ele já vendeu? Vamos ver, né Vamos ver Fala, amigo Fala, Lucas Você tá almoçando? Tô almoçando Acabei de sair aí pra almoçar Ah, entendi Eu tô aqui fora, mano Queria falar com você Pera aí, tô saindo Beleza Tô Boa Falei pra vocês, mano Acabou de sair pra almoçar Vamos ver se ele tá com a câmera ainda Vamos saber se ele já vendeu Ah, mano Se ele já vendeu Eu vou ficar triste Mano, por que que eu tô tão atrás dessa câmera? Você já sabe o motivo, né, mano? Essa câmera é da minha irmã Às vezes eu quero gravar Não consigo Por conta que o horário não tá batendo Às vezes minha irmã tá usando Tá ligado? Eu quero levar pro festival pra gravar E essa câmera da minha irmã tá ruim Pra não dar pra dar zoom Tá ligado? Então eu preciso de uma câmera que dê zoom Pra filmar o Pipa, tá ligado? E a do Lucas tá boa Fala, Lucas Nossa, mas tem camisa Mano, e a câmera? Vou negociar ou você já vendeu? Vou embora Ah, sério, mano? Nossa, mano Eu vim agora pra negociar aqui ela Fui embora Ah, que saco Negócio também Mercadoria também Ah, ô louco, Lucas Juro, eu peguei tudo em tênis Eu tava quase negociando, velho Juro, eu peguei em tênis Agora eu fiquei triste, mano Tava com tanta esperança Que ia levar essa câmera agora Fica a da mãe Eu tava meio que ia negociar com vocês esses dias Então? Fui lá pra Sorocaba Troquei em tênis com a moça lá Tudo em tênis Tudo em tênis Tava um monte de tênis aí, ó Ai, caralho, mano Agora é Ela lascou, hein Porque essa câmera aqui, ela tá ruim Ela, o zoom dela quebrou Aí não dá pra dar zoom Foda que você já usa ela pra caramba, mano É, vai dar mais mal Se dá zoom assim, ó Ela vai desligar Rapaziada, mano Tô triste, velho Mano, agora que eu vou jogar uma proposta monstra pra ele Só que, que nem eu falei pra vocês, mano Não sei se eu já falei pra vocês Ele também tá Ele tá, tipo Meio que montando a lojinha Ele pega algumas coisas comigo pra vender Pra revender Porque eu vendo no atacado, tá ligado? Daí nós ia fazer um Bem bolado Só que daí ele falou que ele foi lá em Sorocaba Uma mulher se interessou na câmera E ele trocou em tênis, mano Pra vender Mas é isso aí, mano É... Se não deu certo Não é pra acontecer, tá ligado? Não é pra me pegar Mas enfim Agora vamos esperar um pouco Vamos esperar a nossa hora chegar, mano Quem sabe aí Final do ano Vamos ver como que vai tá o dinheiro, né Pra ele tá comprando uma nova Sei lá, uma ousada Se aparecer um negócio bom Mas troca, mano Mas... Fiquei um pouco triste, né, mano Mas não acontece Mano, juro pra vocês verem Eu já tava na mente, velho Hoje eu vou voltar com... Com essa câmera, mano Juro pra vocês Eu já falei Mano, imagina se ele tivesse... Se ele tivesse vendido já Não é que aconteceu isso Infelizmente Mas aí, mano Agora tamo indo embora É isso aí Vamos que vamos Vamos pra casa Resolver os negócios lá, né, mano Temos negócios pra resolver Hoje da loja Acho que ainda hoje tem entrega Mas eu não vou gravar pra vocês Começa aí, mano O próximo graça tá até do ano Tá bom Enfim, cheguei em casa, mano Agora vou mostrar pra vocês O que que o mecânico Tanto trocou, mano Que ele mostrou pra mim lá Vou mostrar pra vocês Vamos abrir aqui Aí, ó Mano, vocês estão vendo aqui Que ele falou que ele colocou Essa tampa, se eu não me engano Isso daqui também ele trocou Vamos ver Ele trocou esse bagulho aqui Que eu não sei os nomes, tá ligado? Vamos ver o que mais ele trocou Trocou esse daqui Que mais? Parece que trocou esse daqui também Não sei, mano Nossa, ele trocou muito de coisa, mano E o carro completamente tava Mano, se meu pai continuasse andando com ele Com certeza ia fundir o motor Sorte que meu pai percebeu Nós estamos mais espertos, tá ligado? Porque antes, né Eu andava com o carro até moer, tá ligado? Quando eu ia ver, mano Ficava mais de mil conto o conserto do carro Então agora nós estamos mais espertos, né, mano Mas, mano Um negócio também Eu tô triste, velho Eu tô triste por conta que O Lucas vendeu, mano A câmera Ah, mano Ah, mano Fiquei muito triste, mano O que vocês viram aí Eu ia pra negociar com a câmera Eu ia voltar hoje Só que ele acabou que vendendo, mano Acabou trocando lá em mercadoria Nós ficou sem Mas, se Deus quiser Até final do ano nós lançar uma Sem pressa, mano Eu sou o tipo de cara Que não tenho pressa Enquanto essa daqui Tiver dando pra usar, mano Mas, tipo, ó Enquanto minha irmã tiver É... Morando aqui em casa Nós vamos tá gravando com essa câmera, demorou? Porque ela falou que tá querendo casar Mas acho que é só ano que vem Beleza, família? Vai, mano Se vocês gostaram desse vídeo Vlogzão aí Vídeo bem aleatório Já deixa aí aqui embaixo pra nós, tá ligado? Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Desse canal E não esqueça de me seguir no Instagram Que é muito importante Se inscrever lá no meu canal de música Pra quem curte funk Pra quem quer aprender a produzir funk, mano Mas ensina Vai lá Se inscreve Que fortalece nós demais E ajuda vocês, né, mano? Tá ligado Vídeo aula Então É isso aí, rapaziada Fui! Transcrição e Legendas por Quintal